Fala galerinha do Youtube, Facebook, Instagram, sou o Palhaço Delícia Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa seu like aí, tá bom? Compartilha aí pra todos os seus amigos aí, tá bom pessoal? Nós já temos 184 mil inscritos, eita que é gente! Muito obrigado por vocês que já são inscritos no meu canal, que seguem meu trabalho, tá bom pessoal? Isso aí pessoal, 183 mil pessoas, rapaz, pensa, mas é gente, é 184 mil Rapaz, é gente demais pessoal, tudo que gosta do que não presta É brincadeira pessoal, se inscreve no canal E hoje pessoal, eu vou contar pra vocês como foi meu nascimento Rapaz pessoal, quando foi que eu nasci, eu era tão feio, mas tão feio que minha mãe nem me deu luz Deu fogo curto-circuito, pensa no chocante que a Vé tomou quando foi que eu nasci E a peste do doutor ainda falou que o importante era ter saúde O importante é ter saúde pessoal? É não pessoal, quem foi que falou pra vocês que saúde compensa feiura Ser feio não presta não, ser feio é ruim Ser feio é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim Que só quem é feio sabe, não é não quem tá assistindo É brincadeira rapaz, vocês não são feios não Feio sou eu, vocês é horrível É brincadeira pessoal, vocês não são feios não, é brincadeira Rapaz pessoal, pra mim nascer deu trabalho demais pessoal E eu sou feio demais Rapaz, mas eu vou contar a primeira vez que eu fui curto pessoal Rapaz, é a primeira vez que eu descobri que eu fui curto Cheguei em casa pessoal, peguei minha mulher em cima da cama ou mais outra Aí eu peguei, como eu sou bravo, né, aqui ó, chapéu de lampião, cabra bravo Diz assim, vou pegar essa mulher agora, vou matar ela todinha, vou matar esse cabra também Vou matar, na peixeirada, na facada mesmo Rapaz, já a mulher, opa, para aí rapaz, você não vai fazer o negócio desse não Aí eu disse assim, o que foi mulher? Eu disse assim, olha só, o dinheiro do aluguel tá pago, não tá? Mas não foi você que pagou não, foi ele Aí eu fiquei me acalmando mais devagar, né E ele tá ligado que o gás esse mês acabou e compraram o gás E não foi você que comprou não, foi ele Tá ligado que ali no armário da cozinha tá cheio de comida, arroz que tá 30 real Tá cheio de arroz, cheio de arroz e feijão, a feira tá feita O óleo tá 10 real, mas tá lá, mas não foi você que pagou não, foi ele Rapaz, aí eu disse assim, é verdade, né amor? Quer saber o corno aqui, não é eu não, é ele, né? Que, né? Com certeza, né? Porque ele tá pagando tudo, né? É, tem lógica, né? Tem lógica, se tem, vocês comentam aí embaixo Se não tem, comenta do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Mas hoje em dia, pessoal, a gente não pode ligar com esse negócio de chifre, não Chifre já foi defeito, agora não é mais não, acabou os preconceitos, pessoal Hoje em dia, chifre tá igual diabetes, sabendo controlar pro resto da vida Outra vez, pessoal, cheguei em casa Cheguei em casa não, eu tava no sofá, pessoal Tava no sofá, a mulher chegou e disse assim Rapaz, amor, a luz da cozinha tá queimada Com certeza pra mim Eu olhei, foi no fundo doido dela Eu falei, deixei, rapaz, tá escrito aqui na minha testa Eletricista Ela falou, ah, tá bom, amor Aí depois, uns 10 minutos, voltou de novo Rapaz, amor, a porta do armário tá quebrada Eu falei, amor, já te falei Tá escrito aqui na minha testa Marcineiro Aí ela disse, tá bom, amor Aí depois foi, aí depois, 10 minutos, meu voltou Aí a gente deixei, tá assim, amor O carro, o pneu do carro tá furado Troca pra mim que eu precisaria trabalhar com ele amanhã Não sei o que Rapaz, amor Você tá vendo aqui na minha testa Tá escrito mecânico Já tava brabo É, pessoal, tava brabo Aí saí pra jogar bola Fui jogar bola, peguei minha moto, fui jogar bola Aí eu peguei minha moto Isso aí foi no passado, quando eu tinha, não tem mais não Agora eu sou tão pobre, mais tão pobre Que outro pobre chegou no meio de assim Rapaz, mas tu é pobre, né Aí fui jogar bola, fiz 3 gols Aí cheguei em casa, tudo consertado, ó Ó, tá aquele dedo na tomada Acendeu a luz, ó Eu, eita, rapaz Ela consertou A armarinha, a portinha Ó, que eu abri, fechei tudo Nos trinques Rapaz, aí eu fui lá Ver o pneu do carro trocadinho Eita, amor, você consertou, não foi? Ela disse assim Rapaz, sabe, amor Eu não consertei, não Eu tava ali chorando na calçada Meu vizinho, aquele 2 metros de altura Lourão, membrudo, bração Que faz academia Chegou, disse assim Perguntou o cara que eu tinha Eu contei tudo pra ele Aí ele falou Eu conserto pra você Mas tem um porém Ou você faz um bolo de laranja pra mim Ou você vai ter que fazer amor comigo Rapaz, aí eu disse assim Amor, você fez o bolo pra ele Aí ela olhou no fundo do meu olho Disse, deixei ele tá assim Tá escrito aqui na minha testa Confeiteira Pois é, pessoal Outra vez Que eu já fui corno Eu fui corno demais na minha vida, pessoal É muito chifre pra uma pessoa só Chifre pra 10 pessoas Eu levo sozinho, pessoal É, é triste demais Outra vez eu cheguei em casa Achei o sapato embaixo da cama Achei o sapato embaixo da cama Eu puxei o sapato Um negão de 2 metros de altura Falei assim Mulher, o que esse cara tá fazendo embaixo da cama? Ela falou Embaixo da cama Não tá fazendo nada Mas sim, eu já fiz muita coisa Rapaz, mas pessoal Esse negócio de chifre aí já Tá igual com sócio Se você não for contemplado Um dia você vai ser, rapaz Então nem se preocupe com esse negócio de chifre Aí eu gosto até de brincar com o repentezinho dentro do trem É, falando de corno, né? Deixa de jeito assim, pessoal Só uma palhinha pra vocês Deixa de jeito assim, ó Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim Venha ser corno também Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim Venha ser corno também Dei a casa pra mulher Dei relógio, dei vestido Ela me lascou na gaia Com outro corno escondido Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim Venha ser corno também O corno da energia Esse não é despeitado A mulher enfeita tanto A cabeça do coitado Quando alguém diz que ele é corno Ele fala Tô ligado Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim Venha ser corno também Tem corno que não consegue Entrar em um treinotado Quando ele vai entrar O chique enganchado E o povo fica dizendo Abaixa corno safado Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Quem tem inveja de mim Venha ser corno também Eu saio pra trabalhar Só cheio de madrugada Minha mulher tá com negão Na minha cama deitada Eu vou e fecho meus olhos Faço que não vejo nada Tem corno no Ceará Tem corno no Maranhão Tem corno andando de trem Tem corno na população Tem até corno assistindo Com o celular na mão É brincadeira, pessoal Rapaz, até o índice Nunes Já foi... Não, será que foi? Não sei Ei, será que o índice Nunes Foi corno, pessoal? Comenta aí embaixo Porque agora eu fiz até Uma versão aí De repente aí, né Do índice Nunes Da Luísa Sonza É verdade, do Vitão Que eu fiz Botei tudo no balai só Eu inventei aqui uma música Fiz uma musguinha Vou cantar pra vocês Mas primeiro vocês tem que deixar Como é que vocês estão aí Se são a favor Da Luísa Do Vitão Ou do índice Não sei o que Eu sei que aconteceu Um negócio aí muito estranho Eu também não sei Não posso comentar nada Que eu não tava no meio, né Mas eu fiz um repente É desse jeito assim, ó O amigo fura olho Compartilha até, pessoal Pra chegar no índice Nunes Chega na Luísa Sonza No Vitão Compartilha com força, pessoal É desse jeito assim, ó O amigo fura olho Eles estão metendo pau Ainda comenta na sota E aí é meu casal O amigo fura olho Eles estão metendo pau Ainda comenta na sota E aí é meu casal O amigo fura olho da onda e amigão De olho na sua mulher, cheio de má intenção Ele pega sua mulher, ainda come seu feijão O amigo fura olho, eles tão metendo pau Ainda comenta na sorte, isso aí é meu casal Fazendo uma tentação, começa a te iludir Diz, vamos tomar cerveja, deixa tua mulher aí Não deixa ela mandar em tu e vamos se divertir E quando você sair, te chama pro cabarete Leva pra perdição, é tudo que ele quer O amigo fura olho, conta pra sua mulher O amigo fura olho, eles tão metendo pau Ainda comenta na sorte, isso aí é meu casal Fura olho, não tem fé, muito menos coração Quem fazia um negócio desse, era um tal de ricardão Agora perdeu a vez, tão chamando de ritão O amigo fura olho, eles tão metendo pau Ainda comenta na sorte, isso aí é meu casal Sem nenhuma compaixão, fura olho, não vale nada Planta semente do mal, com muitas ações planejadas Fazendo o casal brigar pra tomar tua namorada O amigo fura olho, eles tão metendo pau Ainda comenta na sorte, isso aí é meu casal Ainda pra completar, parece um carrapato E na sua mulher fura olho, dá um trato É um cara de pau, ainda comenta na sorte, isso aí é meu casal Rapaz pessoal, a garganta aqui deu uma travada Mas é isso aí pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like Rapaz, compartilha até chegar lá no índice Nunes Eu sou o palhaço delícia, o Romário Faustino Então comenta aí, deixa seu like Rapaz pessoal, vou continuar comentando aqui Rapaz pessoal, hoje em dia pessoal Tem homem maltratando a mulher, batendo na mulher Dizendo que a mulher não vale nada Rapaz, que não depende da mulher Rapaz, um cara desse só pode ser um burro ignorante Porque nós homens depende da mulher pra tudo Nós depende da mulher pra nascer Pra viver e até pra ser corno Eu também tenho uma musguinha também Uma melosinha que eu gosto de cantar Esse é um trabalho, eu acho que é do Eu acho que é do Pardal da Saudade Verde Lins Eu não sei, eu não lembro Mas eu sei que vou cantar aqui pra vocês Só um pouquinho pessoal Eu acho que vocês já estão até cansados De eu cantar aí no zinho daí Mas eu canto de novo, eu sou cada temor É assim ó O dia 8 de março, muito não sabe o que é Mas é internacional, é o dia da mulher No dia 8 de março, muito não sabe o que é Mas é internacional, é o dia da mulher A mulher trabalha tanto que chega em casa cansada Tem marido ignorante que diz que ela não faz nada Um cara desmerece, é umas 40 chifrada A mulher chega em casa doida pra se divertir O marido chega a beber, vira as corte, vai dormir Ela fica só dizendo pra que eu quero isso aqui O dia 8 de março, muito não sabe o que é Mas é internacional, é o dia da mulher As mulheres são lindas, as mulheres são gentis A nota que dou pra elas, a minha nota é mil E as mulheres é a chave do coração do Brasil Rapaz, pessoal, isso aconteceu comigo de verdade Foi assim que eu cheguei lá em São Paulo Mas hoje em dia o importante é ser feliz Eu fui enganado Mas eu não tenho preconceito não, pessoal Rapaz, quando eu tinha 13 anos de idade Papai já me botou pra fora de casa Falou que não aceitava dois viados dentro de casa Aí eu saí e tá lá até hoje, mano de conta Rapaz, pessoal, mas eu já fui viado dois anos Foi, fui viado dois anos Mas ser viado não presta não Ser viado é ruim, me arrependi Que ser viado é tão ruim, mas tão ruim Que só quem é viado sabe, né? Não quem tá assistindo Fala aí pro povo aí Rapaz, mas eu não tô te chamando de viado não Que eu tenho certeza que tu gosta de mulher Não gosta? O difícil é as mulheres gostarem de tu Rapaz, vai ser feio assim lá na casa do pato Eita, pessoal Agora, pessoal, vou plantar também agora Uma meluzinha da minha sogra, né? Não pode faltar da minha sogra Porque sogra é boa, pessoal É igual batata As boas já estão tudo enterradas Mas eu brinquei assim com sogra, pessoal Mas minha sogra é boa Rapaz, minha sogra é tão boa Que ela foi homenageada com o nome da cidade No nome dela, ó Lá no Paraná Lá em Curitiba, rapaz Colocaram o nome da cidade com o nome da minha sogra O nome da cidade é Cascavel Rapaz, pessoal Semana passada eu tentei Foi fazer uma homenagem pra minha sogra Foi Fui fazer uma estátua de cimento dela Rapaz, a sorte foi que ela não quis engolir o cimento Mas é assim, pessoal Oi A minha sogra não presta Me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra Do outro lado do mundo A minha sogra não presta Me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra Do outro lado do mundo Minha sogra doeceu Pegou uma peba amarela Mochou a polpa da bunda E secou uma canela Até o coronavírus Ainda é melhor do que ela A minha sogra é assim Só quer me botar pra trás Vive falando de mim Tudo de mal ela faz Não manda ela pro inferno Com pena do satanás A minha sogra não presta Me chamou de vagabundo Eu gosto da minha sogra Do outro lado do mundo Minha sogra Pelo trem Um dia foi alcançada Foi atravessar a linha O trem Deu-lhe uma porrada Morreu todo o passageiro E a peste Não fez nada A minha sogra é ruim, pessoal É E eu vi a minha sogra Cantando no caruaru De dia Tomou cachaça A noite Tomou pitu Quando a velha Tarradeba Queria me dar o beijo Era só um beijinho Que a velha Queria me dar, pessoal Ô, rapaz Seis mentes poluídos Era só um beijinho E a velha gosta de beijar E ela não tem dente não, rapaz Eita, rapaz E a velha gosta de beijar É brincadeira, pessoal Mas sogra, pessoal Sogra é difícil demais Rapaz, mas sério mesmo, pessoal Minha sogra é boa Ela me deu Foi um carro, rapaz Me deu um carro zero Mas foi um carrinho de mão Pra carregar pedra Pra fazer a casa dela É, pessoal É desse jeito mesmo, pessoal Por quê, pessoal? Rapaz, pessoal Minha sogra, pessoal Minha sogra Quando ela morrer Eu vou enterrar ela De cabeça pra baixo Porque se ela Começar a carrar Vai parar lá no Japão É, brincadeira Eu gosto da minha sogra Um forte abraço aí Pra dona Lucrença A gente brinca aí De sogra, pessoal Mas é tudo brincadeira Porque o artista Vocês já sabem Que o artista Ele não tem parente Ele brinca com os parentes dele Ele brinca com ele mesmo Porque isso é um engraçado De humor Pra gente não prejudicar ninguém Né, pessoal? E é isso aí, pessoal Eu sou o Palhaço Delícia Enquanto ele tá assando churrasco Por aí na festa Aí, pessoal Tá assando churrasco Aí o negão tá Empurrando o garfo No bicho da mulher dele É, pessoal Coitado do churrasqueiro E é isso aí, pessoal Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta aí, tá bom? E se você gostou Desse tipo de vídeo No breve vai ter mais vídeo Tá bom? Compartilha aí Pra todos os seus amigos Sou o Palhaço Delícia E agora vou cantar Batendo no meu pandeiro Vejo o que eu vou falar Se inscreve no canal Para a coisa melhorar Eita, rapaz Provisou, peço sem querer É assim, ó Paraná, Paraná Paraná é Curitiba João Pessoa, Paraíba Fortaleza, Ceará Paraná, Paraná Vou cantar pra essa galera Pra essa galera gentil Vou cantar, improvisar Danote que dou é mil Vocês são a chave Do coração do Brasil Paraná, Paraná Paraná é Curitiba João Pessoa, Paraíba Fortaleza, Ceará Paraná, Paraná Essas mulheres são belas Você pode acreditar Essas que me assistem Vejo o que eu vou falar Nem a Bruna Marquezine Não chega nos seus lugares E é isso aí galera Se inscreve no canal E tchau Até a próxima Galera